TV Criativa no São João 2013 Oferecimento Refrigerantes Rochedo Esse é nosso Iblesse Cosmetics Sofisticação e qualidade em cosméticos Alô internauta, estamos aqui no maior espetinho gigante do Moral Primeiro ano, sucesso absoluto Agora vamos falar com o responsável Moral, festa absolutamente com sucesso Muita gente participando O que você está achando dessa maravilha? Realmente está sendo um sucesso para ser o primeiro ano Assim, como eu trabalho com espetinho e restaurante aqui na Rendeira Há mais de 15 anos Eu sempre tive aquela intenção de fazer um espetinho gigante Dentro das festas do maior e melhor São João do mundo Que é Caruaru Que é maravilhoso Eu estou feliz por ter recebido muitas famílias Aqui dos bairros, aqui de Caruaru E está sendo legal Então parabéns Moral, para você é uma satisfação enorme É um prazer ter crianças, idosos, enfim Realmente a gente fica feliz Porque assim, a população aderiu, gostou E está vendo que vale a pena você vir É uma degustação de coisa boa E a gente está feliz por estar vendo famílias Está vendo toda a população em geral Está participando Tudo em paz, tudo maravilhoso E eu espero que todas as festas sejam sempre assim O importante é que a festa de bairro está sendo resgatada Talvez não pelos poderes públicos Mas pelos organizadores de bairro Ou seja, com a presença de Augusto Que é o organizador, é o presidente das comidas gigantes Isso é que é importante É a festa sendo feita com o poder do povo Realmente o povo tem força O povo quando quer, ele mostra E realmente está mostrando que gosta dessas festas de bairro Porque é o seguinte Nem todas as pessoas aqui podem ir para o centro da cidade Podem ir para o paito de evento Em si, o divertimento aqui é bem diferente Que é um divertimento sadio, gostoso E forró pé de serra Com pessoas da nossa região Valorizando as coisas da gente Isso é importante A gente não pode deixar que isso se acabe Muito pelo contrário, tem que crescer mais E esperamos que nos próximos anos serão bem melhores E que as pessoas venham prestigiar E fazer parte desse evento É isso aí, CV Criativa no São João 2013 E continuando aqui nessa festa maravilhosa Encontramos aqui com o nosso amigo Augusto Presidente da União das Comidas Gigantes Augusto, e esse espetinho gigante está a primeira? O espetinho gigante do Moral está a primeira Aqui nos bairros da Rendeira Graças a Deus a gente que coordena essas comidas gigantes de Caruaru É um evento que faz parte da União dos Criadores Dessa Comidas Gigantes de Caruaru Está de parabéns ao Moral Está de parabéns a todo o pessoal da Rendeira Porque é um evento que engrandece a união de Caruaru Então Caruaru é a capital do forró Caruaru é a capital das comidas gigantes Valeu a pedra Valeu a pedra Oferecimento Refrigerantes Rochedo Esse é nosso E-Pless Cosmetics Sofisticação e qualidade em cosméticos